A forma como nos comunicamos muda o tempo todo. A internet nos colocou em um patamar que antes era difícil de imaginar. Hoje já conseguimos passar comandos de voz a um smartphone. Para conversar com alguém basta enviar uma mensagem em tempo real. E-mail já é coisa do passado. Já os computadores, em um futuro bem próximo, serão capazes de entender o que pensamos e o que sentimos. Robôs inteligentes irão realizar tarefas para facilitar o nosso dia a dia. Eu converso agora com a jornalista e consultora em novas mídias, Gabriela Marfor, que vai falar sobre os impactos das novas tecnologias nas nossas relações. Olá, Gabriela. Muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Então, a previsão é que para 2030 a gente já possa conversar com robôs em forma de humanos. Como é que vai ser esse futuro aí que está bem próximo, né? Está muito próximo, Inícia. Tem toda razão. Esse futuro é o seguinte, a gente já está começando a fazer os primeiros testes com os humanoides, né? Uma linha aí da inteligência artificial, que são os robôs. E essa conversa é uma conversa cada vez mais próxima, cada vez mais próxima ao humano. Tanto a forma como os robôs se relacionam com a gente, como eles se manifestam, como eles se comportam, etc. e tal, como também como eles pensam. Então, a inteligência artificial está evoluindo de uma forma muito rápida e cada vez mais os robôs conseguem pensar mais perto do ser humano. Então, realizar tarefas corriqueiras do dia a dia, né? E nos aliviando dessas coisas menores, vamos dizer assim, mais simples, e deixando a gente com as tarefas um pouco mais elaboradas, tomada de decisão, né? Tarefas mais analíticas, etc. e tal. Então, esse mundo não está muito longe, não. Ele está bem perto. O que é essa inteligência artificial que é tão falada? Pois é, a inteligência artificial é uma evolução, né? Vamos dizer assim, da computação, do campo da computação cognitiva, né? Que é a tática, né? A técnica que você usa, né? E é exatamente isso, a capacidade que os sistemas têm de pensar cada vez mais próximo, né? De serem, vamos dizer assim, evoluírem, né? E funcionarem de uma forma cada vez mais próxima ao que o cérebro humano funciona. Então, dentro da inteligência artificial, você tem um campo chamado deep learning, que é essa coisa do aprendizado profundo. O que é o aprendizado profundo? É como a gente realmente aprende de forma profunda. Então, a memória que você tem das coisas, o deep learning, ele, vamos dizer assim, ele reproduz a forma que o nosso cérebro funciona, captando lá atrás a nossa memória, hum, eu aprendi aquilo na semana passada. Então, essa semana, eu evoluí um pouco nesse raciocínio, aprendi um segundo passo, exatamente isso. Então, esses, vamos dizer, sistemas mais atuais da inteligência artificial, eles são capazes de fazer isso, que é uma evolução gigantesca. Agora, hoje a gente já tem celulares que têm as chamadas assistentes, né? Como a Siri, a gente dá um comando de voz e elas atendem, já fazem algumas tarefas ali simples pelo celular mesmo. Mas já se fala nos chatbots, né? Eu queria que você explicasse um pouco como é que eles vão atuar aí, esses chatbots. O que são esses chatbots? É, os chatbots são assistentes pessoais, né? Que estão muito próximos da Siri. Mas os chatbots, eles são, vamos dizer assim, as empresas têm usado muito os chatbots para atendimento ao cliente, né? Você chega, por exemplo, hoje é super comum você entrar num site de uma empresa, você querer informações básicas ali sobre a sua conta, enfim, informações técnicas que você precisa. E ao invés de você ligar para o telefone, passar um tempo ali naquela espera, enfim, naquele atendimento ao cliente que às vezes é um pouco lento, você prefere conversar com um robô que está ali na tela e pode te dar as informações, vamos dizer assim, perguntas e respostas simples que você precisa naquele momento. A gente está numa fase agora que a gente está no início dessa tecnologia emergindo, né? Então ela ainda está precisando de alguns ajustes aqui e ali, mas ela realmente precisa vir a campo, interagir com o ser humano, a gente imputar os dados, ou seja, colocar os dados ali, para ela ir melhorando, se qualificando para ficar cada vez melhor, né? Vamos imaginar as redes sociais antes de existirem, né? Assim que começaram a existir, né? Imagina esse período de 10 anos, mais ou menos, que existem as redes sociais que a gente conhece hoje, né? Imagina como era no início, imagina como é hoje, olha a diferença abissal que existe, né? De serviços, de qualidade, de rapidez de resposta, né? Pergunta e resposta e novas funcionalidades que foram sendo criadas a partir dessa interação com os usuários. Então é super necessária essa interação com os usuários. Sim, agora como é que você imagina então, né? Há 10, 15 anos, você falou, a gente não imaginava como é que seriam essas redes sociais, né? Como é que você imagina a evolução então dessas redes sociais agora com esses robôs, como é que você imagina que vão ficar essas redes sociais daqui a um tempo? Vai haver um fluxo, né? E vai haver também uma, vamos dizer assim, uma fusão entre essas tecnologias. Então, por exemplo, uma rede social como a gente conhece hoje o Facebook, ele já está começando a disponibilizar no Messenger do Facebook, naquelas mensagens internas que você troca ali com seus colegas, com as pessoas de trabalho, etc. e tal, ela já está começando a liberar esse tipo de informação para as empresas também conversarem com as pessoas e desenvolverem uma espécie de robozinhos, esses checkbots que vão conversar com as pessoas ali. Então, se eu tenho uma empresa do produto X, Y, Z, eu vou começar a querer conversar com o meu cliente dentro dessas plataformas sociais, que é onde as pessoas estão hoje em dia, não tem jeito, né? Então, ela já está começando a ver essa fusão das tecnologias, né? das redes sociais com a inteligência artificial. Isso é uma tendência que não vai ser diferente, vai ser para aí que a gente vai caminhar. E as relações de consumo, como é que fica, né? Por exemplo, hoje eu já percebo se eu acesso algum site que me interessa para fazer uma compra, depois eu esqueço aquilo e vou fazer outra coisa, eu estou acessando um outro site e eu vejo que fica piscando para mim aquele site da compra que eu estava procurando ali atrás. E tudo que eu vou acessar depois na internet, me aparece aquela coisa piscando que eu já nem estava pensando mais, mas fica ali alguém me lembrando, né? Como é que isso acontece, né? Então, essa é a nova fase da internet que a gente está, né? Web inteligente, né? Smart web, como se fala, né? Que exatamente ela faz o seu cruzamento de banco de dados, né? Então, por exemplo, você hoje de manhã entrou no e-mail procurando aula de pilates e aí você começou a trocar informação com aquele e-mail, mandou um e-mail para a academia, perguntou sobre o preço, etc. No meio da tarde você entra no Facebook, numa rede social e você recebe ali uma propaganda, né? Imediatamente sobre aquele produto que você estava procurando, não é isso? Então, isso é um cruzamento inteligente de dados. Tanto o Facebook quanto o seu e-mail pessoal que você usa, ele tem acesso aos seus dados. Então, quando você abre sua conta lá, você autoriza, automaticamente você, né? Sim, eu autorizo essa plataforma a usar os meus dados. Então, quando ela faz esse cruzamento, elas conversam entre si e ela te oferece um produto personalizado, exatamente o que você estava precisando. Ainda é uma fase e que isso precisa de alguns ajustes. Porque, por exemplo, se você já resolveu o seu problema lá com o pilates de manhã, né? No seu dia a dia, você ainda segue, às vezes, recebendo algumas informações. Então, ainda precisa ser um pouco mais inteligente. Ainda precisa se falar melhor, e isso a gente está evoluindo para esse momento, né? Daqui a, vamos dizer assim, 20 anos, né? Dez ou 20 anos, em que esses sistemas realmente vão ficar mais robustos, mais inteligentes, serem capazes realmente de produzir o que a gente realmente precisa. Agora, não é um excesso de informação? Por exemplo, você falou, né? Você, ao entrar, você autoriza. Mas eu não autorizei, né? De alguma forma. Não fica muito cansativo isso? Você entra e aí você é bombardeado por aquela informação, né? Não é um pouco invasivo? Olha, as pessoas não percebem que estão autorizando. Mas quando você entra numa plataforma, ela te pergunta logo no início, quando você faz o seu cadastro. A gente tem que ficar muito atento, porque ela faz todas as perguntas. Você quer deixar esse tipo de dados disponível? Qual é o perfil que você quer deixar disponível? É o público ou é o privado? Então, você tem que ter realmente a compreensão do que é aquilo ali, entender como é que aquilo ali funciona, para depois também você não aclamar que recebeu as informações. Então, assim, essa literatura digital, ela é muito importante. Às vezes, a gente está fazendo essa transição e não está fazendo a compreensão de como ela funciona. Então, uma coisa que eu sempre falo, é a importância de você conhecer o mundo digital, fazer, realmente, cursos que possam te informar sobre a questão da privacidade, como se proteger, como usar criptografia, né? Que, na verdade, são formas de proteção dentro do ambiente digital, né? Como se livrar, por exemplo, de roubos digitais ou coisas desse tipo, né? Existe uma série de coisas que você pode fazer para se proteger, inclusive nas redes sociais, e que, às vezes, a gente vai sempre, ah, isso não é tão importante, etc e tal. E aí, a gente acaba recebendo informação a mais. Então, quando você sabe se proteger no mundo digital, você tem exatamente a informação que você necessita, de acordo com o seu perfil. Isso é possível a gente se proteger hoje? Porque a internet é livre, né? Então, assim, cada um fala o que quer na internet, posta o que quer. É possível a gente se proteger? É possível. Existe uma série de programas que você pode usar, né? Para, por exemplo, no nosso mundo jornalístico aí, eu que sou jornalista de formação, né? A gente tem uma série de softwares que você usa para esconder o seu adereço IP. Então, muitas vezes, você não... Você é descoberto quando você está fazendo uma matéria, fazer uma matéria investigativa, né? E você não quer se expor nesse tipo de investigação. Então, você usa criptografias que protegem o seu endereço, né? Que demonstram que você está ali pesquisando aquele tipo de informação, pelo menos durante um processo específico. Então, existem N softwares que fazem isso, né? E também, voltando a falar da questão da literatura digital. Você conhecer esse mundo digital, saber como ele funciona, saber o que é importante numa rede social você escolher, o que é que você deixa público, o que é que você deixa privado, o que é que você quer compartilhar apenas com seus amigos, o que é que você quer compartilhar apenas com a sua família. Então, tem como, tem modo de você fazer essa distribuição, né? Pessoal de conteúdo diário, que a gente realmente faz todos os dias, e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? De que tem maneira de você fazer isso. É verdade. Agora, também, essa questão do banco de dados, né? Os computadores, eles estão acessando os nossos dados cada vez de uma forma mais ampla, né? E a tendência é que essas máquinas consigam até entender melhor o que a gente sente, as nossas preferências, o que a gente gosta, né? Então, como é que isso está sendo estudado e de que forma que isso vai funcionar mesmo no futuro? É. As máquinas são cada vez mais especialistas, né? Elas estão se tornando cada vez mais especializadas no perfil da pessoa, no consumo dessa pessoa. Ela tem... Cada vez que essa pessoa coloca seus dados, né? E coloca mais dados, ela consegue também dar um retorno melhor, né? De um serviço muito mais elaborado. Então, assim, é um processo que a gente está passando, né? De, vamos dizer assim, disponibilidade dos dados e de acúmulo de dados, né? No mundo do Big Data, como a gente chama, né? Tem... A qualidade dos dados é muito importante. É importante que esse dado, ele seja 100% confirmado, né? Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importante no mundo dos dados é que a velocidade de atualização dos dados também seja altíssima, porque não adianta eu estar oferecendo para você um serviço que você atualizou há duas semanas atrás esse dado, né? E eu estou te oferecendo isso hoje. Então, a velocidade é uma coisa básica no mundo dos dados, né? Então, cada vez que você tem mais dados, os bancos de dados se tornam mais robustos, você consegue dar respostas muito melhores. Existem robôs clássicos aí que a gente conhece, histórias recentes, que ganharam de seres humanos em jogos, né? Jogos de xadrez, outros tipos de jogos. Como é que esses robôs fizeram isso, né? Como é que foi possível fazer isso? Há um banco de dados gigantescos, né? Analisado por eles, de jogadas estratégicas, etc. e tal. E que eles tiveram a capacidade de fazer um cruzamento inteligente e dar respostas inteligentes. Mas, para isso, foi preciso chegar nessa era agora, que a gente tem servidores super robustos, capazes de guardar muitos dados, né? E aí você fazer uma análise profunda. Não é uma coisa simples? Não, imagino que não. E isso já é uma coisa que já é pensada há muito tempo, né? Já há 60 anos já se pensavam nesses robôs, né? Quer dizer, ao longo desse tempo, será que naquela época já se imaginava que iam chegar a esses resultados de hoje? A inteligência artificial, ela passou por uma fase que é até conhecida como o inverno da inteligência artificial. Foi um momento que se colocou esse tipo de solução na praça, vamos dizer assim, né? E tentou se vender soluções de inteligência artificial. Mas não foi possível porque, vamos dizer, a quantidade de bancos de dados não era tão robusta, né? E disponível como a gente tem hoje, né? A questão pública da análise de bancos de dados. Então, você tem que ter muitos dados e a qualidade dele tem que ser muito profunda para você poder dar uma resposta de qualidade, né? Alto nível, vamos dizer assim, uma resposta realmente que tem a ver com o perfil da pessoa. Não adianta você querer analisar um dado ou outro, né? Poucos dados ali e dar uma resposta simplória que as pessoas não vão acreditar muito naquilo e não ter um nível de acuidade ou de qualidade, né? Que seja a altura do que a pessoa precisa. Então, realmente, naquele momento não foi possível. Mas, hoje em dia, o que acontece é que a solução se tornou cada vez mais barata. As tecnologias todas baixaram o custo e, concordando com isso, combinado a isso, você também tem uma disponibilidade altíssima, uma quantidade absurda de dados, né? Que a gente conseguiu, nesse momento da história, chegar a esse ponto do big data, né? Então, combinado essas duas coisas, é que foi possível colocar essas soluções, então, no mercado de forma comercial, né? E o uso da internet possibilitou isso, né? Mais de 3 bilhões de pessoas conectadas no mundo, né? É a era da interatividade, né? Quanto mais pessoas conectadas, mais fácil de se captarem esses dados, né? Quer dizer, como é que se imagina daqui a uns anos, né? Que a previsão até 2020 é que 7 bilhões de pessoas estejam conectadas. Aí vai ser fácil, né? Quer dizer, vai ser saber a vida da pessoa ali inteira, né? Daqui a um tempo. O que a gente precisa entender, Eni, é que a gente está vivendo uma nova fase da questão da privacidade, né? A gente precisa mudar o modelo mental, mudar o mindset, como se diz, né? Não existe mais a privacidade como a gente conhecia antes, né? Essa privacidade em que você se fechava, você não compartilhava dados com ninguém, ninguém sabia da sua vida e tudo era um tabu, né? O que a gente vive hoje na internet, nesse momento, acabou a privacidade como a gente conhecia. A gente precisa fazer essas trocas, a gente precisa estar online, porque é muito mais simples fazer as coisas online, é muito mais rápido, né? É muito difícil uma pessoa não ter nenhuma relação com a internet hoje em dia. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador, enfim, algum acesso à tecnologia. Então, é praticamente impossível você não estar online. Então, vamos fazer um passo além no game, vamos para a fase 2 desse jogo e tentar entender que a privacidade mudou, né? O que a gente pode fazer, como eu disse anteriormente, é se proteger de algumas formas. Coisas que eu não quero compartilhar, eu realmente deixo ali com alguns critérios. Mas, assim, é bom que se compartilhe. Por que é que é bom que se compartilhe? Porque você vai ter serviço muito mais rápido, porque você vai ter serviço com o seu perfil. Você vai ter acesso a questões até de baixo custo para você. Sua vida vai se tornar mais barata, mais eficiente e tudo que você vai querer vai ser mais rápido para você. Então, assim, realmente tem o lado, vamos dizer assim, né? O lado negro da privacidade, que as pessoas geralmente às vezes criticam, né? De se expor demais. Mas, assim, está na mão da gente, né? Existem ferramentas para isso. Existem nos próprios softwares. Existem nos próprios softwares maneiras de você se proteger ali internamente e também ferramentas por fora que fazem estar mais protegido. Então, é conhecer isso, fazer usar esses softwares e essas soluções. É como na vida pessoal. Aprender uns golpes de karatê, né? Para se virar na rua quando você está ali andando por uma rua meio violenta, meio escura, né? Então, no mundo da internet tem uns golpes de karatê que você pode aprender também e se virar ali para ser pego de surpresa, né? E outra novidade também é que, além da conexão nos lugares, vão existir as conexões nas coisas, né? A chamada internet das coisas. Você podia explicar um pouco melhor o que vai ser essa internet das coisas? Exatamente. As coisas vão estar conectadas com a internet, uma geladeira, por exemplo, na sua casa, uma televisão smart que hoje em dia já tem algumas versões cada vez mais conectadas, enfim, eletrônicos, metrodomésticos em geral. A gente está evoluindo para um momento em que qualquer tela, né? Que você faça um tratamento especial ali, ela possa se tornar um ambiente de interatividade, né? E você clica ali e tem informações conectadas. Então, esse é o momento para onde a gente está indo. Esse mundo de interconexões das coisas entre si também. Então, você imagina se hoje a gente já tem uma quantidade enorme de dados, né? Com seres humanos trocando informação, à medida que as coisas vão ficando mais conectadas, né? A quantidade vai ficar, assim, absurda, né? Vai ser um aumento exponencial de dados. É um carro, por exemplo, conectado, um carro comum hoje está se aumentando. Cada vez mais se aumenta carros conectados com GPS embutido, etc. Então, é disso que a gente está falando, né? Isso é o futuro. Não tem como a gente correr. Carros, inclusive sem motorista, né? Que no futuro vão ser conectados na internet, com uma geolocalização, né? E serviços como esses vão ser possíveis. Então, a gente tem que ir se adaptando, né? Entendendo qual é o nosso papel nisso, o papel do ser humano. E estar preparado para esse momento do banco de dados. Como, né? Como preparado para esse momento em que a gente vai ter que lidar com muito banco de dados? Primeira coisa, eu acho que é saber o que você quer dos dados. Saber que perguntas fazer para os dados no seu dia a dia. Se proteger, não se expondo, coisas que você realmente não quer compartilhar, né? Deixar isso protegido ali. E também fazer cursos, né? Tantas universidades disponibilizam cursos na internet, né? Gratuitos, que você pode fazer online. Então, como lidar com esse mundo dos dados para onde a gente está caminhando? E, principalmente, como focar em melhoras de eficiência? Porque é para isso que a gente está caminhando. Agora, existe, a gente está vivendo também com jovens, né? De uma geração que nasceu já com acesso à internet, né? A chamada geração do milênio. Como atrair a atenção desses jovens numa época de informação tão fragmentada? Quer dizer, ele entra na internet, ele tem ali Facebook, Instagram, Snapchat, quer dizer, ele vai mudando ali. Ele não assiste mais televisão, né? Ele vê tudo pelo YouTube ou por outras redes. Como é que faz para atrair a atenção desses jovens? Eni, mais uma vez. Quando você fala informação fragmentada, você tem razão. A informação está fragmentada, sim. Mas, para eles que já nasceram conectados, já nasceram com a computação pessoal em casa, ligada à internet, não tem outro formato, não tem outra maneira. Sempre foi assim, entende? Então, esse modelo mental, esse formato, o conteúdo é apresentado para eles, não é nenhuma novidade. É assim que eles consomem, é assim que eles vivem, é assim. E a vida é natural, a vida é normal para eles, é assim. Então, para essa geração milênio, o que acontece muito, né? O que a gente sempre fala, como nas nossas consultorias e novas mídias, é tentar integrar esse conteúdo em estratégias que a gente chama de multiplataformas. Então, por exemplo, você vai contar uma história, vai contar a história da sua marca, vai contar a história da sua, enfim, da sua empresa ou qualquer outra instituição que queira se comunicar com o público pela internet, faz um planejamento multiplataforma. tenta transformar esse conteúdo para várias mídias, né? Faça com que parte deles esteja numa mídia, outra parte é contada numa terceira plataforma, uma outra vai para uma plataforma de vídeo, uma para, né, uma de micro-blogs, etc. Então, quando você faz essa estratégia amarrada, você vai conseguir diretamente atingir o milênio, né? A geração do milênio, como você falou. É assim que eles se comunicam, é assim que eles recebem e que eles mandam a informação. Então, é uma forma totalmente natural, comum, parte da vida. É uma adaptação que as escolas têm que fazer também, né? Os professores têm que se capacitar para isso. Exatamente. Educação 3.0 é muito importante. Se capacitar e atender esse jovem, que não quer mais aprender, muitas vezes, lendo numa enciclopédia impressa, numa enciclopédia de papel, mas quer aprender um tablet interativo em que as informações saltam na tela, em que ele pode ler um livro rubricando, não, mas marcando, né, as partes principais e aí depois voltar e ver as partes principais que ele marcou, interagir já consultando na mesma hora um dicionário, que você tem dúvida no livro e no tablet é preciso você consultar na hora um dicionário, se você estiver conectado à internet. Olha a diferença, olha a forma mais agradável de você interagir com o conteúdo, né? E mais realmente adaptado aos novos tempos, né? É o futuro que já chegou, né, Gabriela? Sem dúvida. O futuro já está aqui, o futuro... A gente faz o futuro do presente, né? Não tem dúvida disso. Olha, é muito assunto, né? Acho que daria ainda outros programas para a gente conversar sobre tantas novas tecnologias, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou e eu quero te agradecer pela sua presença aqui no Cidadania. Eu que agradeço, Aninha. Muito obrigada. Eu conversei com a jornalista e consultora em novas mídias, Gabriela Marfor. Se você tiver alguma sugestão para o programa, liga para a gente no telefone 0800-612211. E se você quiser rever este ou outro programa, acesse nosso portal na internet, senado.leg.br.dv. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania. Tchau, tchau.